A gente vai conhecer o pessoal, porque a gente não conhece, né? Primeira vez de muita gente aqui, a gente vai conhecer. Vamos conhecer o pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Você é nome mesmo? Eu. Priscila. Você é muito simpática, viu, Priscila? É muito insuportável. O quê? Seu cabelo é tão bonito, a garninha. Mas tem que sentar lá. Vem cá, eu já vou sair daqui. Espera aí, senta aqui. Senta lá. Senta lá, senta aqui. Eu falo com o André. Senta aqui, eu falo pra ele tomar banho e tal, mas ele, não sei. Você fica grudada. Pronto. Seu sapato é tão bonito. Tá incomodada, não tá? Eu tô. Eu cheiro. Cheiro? Mas a gente já conversa, então, tá? Você é muito simpática, viu? Você veio com quem? Com a Thaís. Com a Thaís, tá. Você é amiga dela? Sou. 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 Tá gostando do show, pelo menos? Sou. Não sou do seu cheiro aqui, não. O show tá bom, né? Pelo menos. Tá bom, mas a gente já conversa, tá? Tá bom. Conta-me. Não, tá bom. Não se preocupa. Eu vou ficar de longe aqui, ó. Vou ficar de longe, tá? Tá bom. Eu preciso conversar aqui. Só vou ficar um pouquinho aqui, tá? Tudo bem? Seu nome? Rosinha. Rosinha? Rosinha. 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 Ah, legal, Rosinha. Você veio com quem mesmo? Rosinha. Você veio com a Shazinha? Rosinha. Pózinha? Rosinha. Rosinha? Não tô entendendo. Meu nome é Tazinha. Ah, Tazinha. Putz, Tazinha. Não tava entendendo. Sozinha ou é Rosinha? Não, Tazinha. 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 Ah, Tazinha. É. Ah, entendi agora. Obrigado pela presença, viu? Tá gostando do show? Não, é de Talita. O que é? É de Talita. De Talita? Não tô entendendo. Tá falando que tem criancinha. O que que é? Talita. Talita? Ah, de Talita. Ah, tá. Entendi. Ah, Tazinha de Talita. Tá, tá, entendi. Ah, tá ali. Tazinha. Tazinha. Mas quantos anos você tem? Seis. A criança não pode subir. Seis? É. Ixi. Eu não podia subir, era 15 anos. É acima de 15. Proibido aqui no show. Ah, não sabia. Eu não sabia. É, a gente avisou no começo. Tu, tu, tu. Eu não lembro. A gente acompanha de Talita, tá? Mas não podia subir, tá bom, Tazinha? Tá bom. Bom, você vai ficar de castigo aqui. Vai. Vai lá. Então vamos lá. Vamos continuar conhecendo as pessoas. Tudo bem, querido? Tudo bem? Qual é o seu nome? Meu nome? Felipe. Felipe, é a primeira vez aqui no show? É muito cheiroso. Não, é que é preciso conhecer você antes de a gente, né? Porque é complicado, pessoal. Tá esperando saber quem que você veio aqui, com quem que você veio. Eu vi com a minha namorada. Onde ela tá? Ixi. Ah, tá ali atrás. Quem que é a namorada dele? Cadê a namorada? Cadê? Ixi. Tá bom o cheiro aí, né? Tá bom o cheiro lá, né? Tá gostoso ou não o show? O cheiro tá bom. O cheiro. É. Que perfume que você usa? Só, só... Depois eu te conto, tá? Eu prometo. Aí, mas não pode passar muito. Você sai na rua assim, pessoal. Tá assim? Passei pouco e tá assim. Só soltar aqui, minha mão, pra eu continuar o show. Fala alto, né? Fala alto. Daqui a pouco a gente fala, tá? É a máscara, né? Isso. Tudo bem? Não, 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 não. Meu cheiro não é gostoso? Não, não. Nada bom. Ixi. Ixi. Nada bom, olha lá. Não. É. Tu cheirou ele? Você veio com quem aqui? Eu vim com a minha filha. Tá gostando? Não. Não. Puta, tá uma merda. Não. Tá uma merda. Então, você quer continuar aqui, então? Não. Quer voltar, então, pro seu lugar? Não. Ué, mas você quer ficar aqui ou quer voltar pro seu lugar? Não concordo com nada, não. Cadê a sua filha? Quem é a filha dela? Cadê a filha dela? Cadê a filha? Cadê a filha? Ah, tá ali, ó. Tá ali. Ah, você gosta da sua filha? Não, eu também. 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 Não, não gosto. Não, não gosta. Não gosta. Eu trouxe aqui um pó. Peraí, gente. Vamos organizar. Eu trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Pó hipnótico. É muito legal, sabe por quê? Porque toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês... Tudo bem, querido? Ótimo, ótimo. Ah, legal. Obrigado. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente, sabiam? Olha só que legal, ó. Presta atenção aqui, ó. Pó hipnótico. Tá gostando do show? Tá gostando do show? Já tá mentindo, né? Puta atrapalhada, meu. Não pode. E aí, Jorge? Tá curtindo? Meu nome é Jorge. Oi, tudo bem? Prazer, Eduardo. Quem que te gliscou? Fala pro pessoal pra eles saberem. Tudo bem? A gente tem duas opções aqui. Ou você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? O que você quer? Dormir. Dormir? Só que eu não consigo fazer isso com você agora, tá? Abre a mão. Abre a mão. Vou jogar o pó hipnótico na sua mão, ó. Sua mão tá cheia de pó hipnótico. Se você quiser dormir, é só você jogar o pó no rosto que você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Você quer... Nossa!